Satisfação é central, não vai que fazer nada Aí, que modo desse jeito aqui no improvisado Abençoado, o tanto quanto essa igreja Agora eu vou acabando com os fascunhos dos capeta É feio pra caralho, aqui é a maior preta No improvisado, manos, eu te guardo na gaveta Com peso na caneta, estralo o retato Saiba que cês são, são dois que tá idado Tá ligado, é desse jeito meu irmão Você não sabe fazer improvisação Tudo bem, eu tô começando bem Se não gostar, mas eu faço por mim, tudo bem É desse jeito que eu gosto de fazer Porque aqui eu tenho meu próprio CD Vamos lá então, meu irmão, então Chega de me dar o nog na improvisação Improvisando bem, não vai improvisando bem Fazendo bem, parça, não te conheço também Nunca te vi, eu não sei quem você é Não tem problema, irmão, aqui chega quem é quiser E você, Tano, com o cabelinho da Xuxa Que é isso, meu parça, lá rima, né? Suja, tá aí de regatinha Tá bem calor, né? Agora minha rima vai ser o aquecedor, né? É isso mesmo, o rap é frio, mas só no aquecimento Bate de frente, a duro aqui é cimento Isso mesmo, da hora, a aldeia é kamikaze Mas é isso mesmo, a kamikaze Roda gigante, vê se não bate a nave Tá se glomerando, tá se venerando Tá em cima, mas amanhã seremos choros, tá mostrando Isso mesmo, a faction é a ascensão Que você não conseguiu, porque não manda bem na improvisação Veja, já não tô aqui igual a você É a primeira vez que eu vim batalhar Veja só, irmão, tá levado a assassinar Até eu te olhar na caixa e hoje eu sou a própria navalha Navalha, eu também sou Jesus Cristo tá ligado Ele me chamou Meu sobrenome tá ligado, então Jesus da cruz, tá ligado, meu irmão Meu irmão, tá rimando Vim desde o início Pega essa navalha aí e comete um suicídio Porque você não vai desenvolver nessa levada Aproveita e mata a garganta dessa palhaçada E aí, Soremo, seu rap é tão opaco Que pra ter talento tem que dançar tipo um macaco E aí, Soremo, agora é o Mojica que fala, fala É tipo Skol, mas só agita O primeiro round pra conta DJ vira um beat Quando terminou, quando começa Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele É isso mesmo, hoje tá deprimente Porque olha, dever do meu pai Eu fui dar um presente Mas do que adianta, o bagulho é consequente Matei dois caras sem cérebro Uma cabeça sem mente Ele ganhou, decorou, colocou no quarto E falou parceiro, os cara não aguentam O próprio vardo que tá dizendo que é tão gigante E é isso mesmo, não adianta que nós é pegada de elefante De elefante, cê tá perdido Presente pro seu pai, essa não tem nascido Mas é que você não é só, não tem mais do que você Eu vou chegando aqui e vou fazer você perder Olha só como cê é tonto Meu rap é só porque quando eu rio, desce redondo Não tem como E agora, meu chapa Eu vou te embriagar de rima improvisada Tá ligado meu irmão, então Eu vou ser resto de improvisação Sangue bom Vamos lá rimar de verdade Porque você não sabe a letra nessa base Tudo bem, eu parei, tudo bem Tá ligado porque aqui não faço rima também Eu tô chapado, botado, tá ligado? Então, eu gosto de fazer Improvisação Aí mano, dá pra ver que tá chapado Tá com o mic na mão e falou sem o retardado Cê tá buscando aquilo improvisado Eu vou chegando mesmo, aqui é sim o fazanário E veja só a diferença entre nós dois Nesse estresse, eu tô aqui E o seu parceiro me conhece Veja só como nós faz desse jeito Nós rap é mil graus, nós é homem sujeito E é isso mesmo, olha o que cê fala dos seus Porque pra mim, pro meu pai, eu sou um presente de Deus E é isso mesmo, tá ligado, tive no palco Mas não dá nada, viste que agora tomou de assalto De assalto perdeu Cê é um presente, vou te matar e cê vai ser um pra Deus Porque aqui embaixo você não faz falta Você só faz falta na entrada da área, na aula Mais um pra Deus O que vai ser salvado é desse jeito que eu falo Seu alienado Tá ligado então, meu irmão A humildade prevalece nessa vida então Então, ninguém que não foi humilde Fazer o que se eu faço, o que cê não faz É vida, né? Tilt Tilt na sua mente Eu faço diferente Eu faço rap mesmo É bolado e consciente Vocês ouviram? Vocês ajudam a decidir, certo? Pela ordem Barulho pro Tano e Patrick Smith Barulho pra Mojique e Fazanaro E vocês, Mojique e Fazanaro Jurados em 3, 2, 1 Mojique e Fazanaro pra próxima fase E faz...